Dezembro, janeiro, muita gente vai viajar, férias, piscina, praia, mas a gente tem que ficar, pelo menos passar o filtro solar. Eu tô falando isso porque aquele dia que eu fiquei lá em Sarandi, eu suei bastante ali no RIC TV no bairro, eu até passei protetor, mas depois foi suando, foi tirando, e descascou até minha careca. Então a gente tem que se cuidar, passar filtro solar, passar filtro solar nas crianças também. Vem comigo, coloca a reportagem no ar. Como dizem por aí, solzão tá de rachar, né? E os raios ultravioletas atingindo em cheio nossa pele. Tá, mas você não esqueceu de se proteger não, né? Todo dia, todo dia, porque todo dia a gente sai no sol, né? Então é o principal, né? Cuidar da pele. A galerinha aqui tá se preparando pra entrar na piscina. Será que eles sabem que precisam se cuidar? Sim, porque tem que se proteger muito bem. É, e o rostinho ainda fica vermelhinho um pouquinho, né? Fica. Muito sol, pegou muito sol? Peguei ontem, bastante. Mas tá bem protegida, não deixou de passar o protetor. Não, não deixa de passar. Ontem eu não passei na cara, aí queimou tudo aqui. Ficou tudo vermelho. Foi mesmo? Doeu um pouquinho? Doeu. Arguei um pouquinho. Arguei um pouquinho. E hoje não vai esquecer então? Não. Já passei e vou pra piscina. Essa turma tá aplicada, mas nem todo mundo é como eles. E não se engane não, viu? Não é porque você não pega sol, tá sempre na sombra que não precisa usar o protetor solar. O certo é que seja na sombra ou no sol, esse produtinho aqui já se tornou essencial todos os dias. E é justamente porque ainda existem mitos assim que resolvemos levar uma relação de verdades e mentiras sobre o uso do protetor solar para esta dermatologista. A primeira questão é, será que devo usar o filtro mesmo em dias nublados? Isso é um mito. Então, mesmo em dias nublados, é importante o uso do filtro solar, porque o sol vai estar presente, a incidência dos raios solares vão estar presentes. E se a pessoa achar que ela não tá se queimando, pelo contrário, ela vai se queimar. Bonés, viseiras e roupas com fator UVA, UVB ajudam mesmo na proteção? Em relação a boné e viseira não bastam, eles são acessórios, a gente deve usar o filtro solar e complementar com bonés e viseiras. Lembrando sempre que tem que ser de abas largas, também abas pequenas não são suficientes. O ideal é aquela aba que protege todo ao redor do rosto. As roupas com proteção, essa sim. Então, se você usar roupa com proteção, você não precisa passar o filtro solar por baixo dela. Nas áreas que a roupa não cobre, aí sim a gente tem que usar. E essas roupas, hoje em dia, elas estão muito, vamos dizer, na moda e realmente são ótimas, principalmente para crianças que estão sempre correndo, pulando na praia, na areia. São muito boas para proteção e evitar queimadura solar. Uma pausa na explicação e dá uma olhada na disposição da Maria. Encheu a neta de filtro solar e não ficou fora da proteção. Porque o sol está muito quente, se não usar, já vai ficar torradinha. Você acha, sempre passa, você sempre está preocupada com o uso do protetor solar? Sempre, passa em casa, tudo. Até na quentura da luz já queima, né? Tem que ter o protetor solar. Tem diversão para todo lado, no parque aquático é assim mesmo, todo mundo cai na piscina. Mas será que diante de tanta diversão, as pessoas estão preocupadas com a proteção, protetor solar? Olha só, estou com essas duas aqui, a Daiane e a Marta. Vamos saber se vocês estão preocupadas com isso. Eu sei que vocês estão com a bolsa aqui perto, né? Sim. Quero ver se tem protetor solar na bolsa, pode ser? Pode ser. Pode mostrar para a gente? Podemos. O meu está aqui. Já está aí, preparado então. Primeira coisa. Sim, sim, primeira coisa o protetor solar. E já passou direitinho? Já, já passamos direitinho. Você também, Marta? Eu vi que encontrou fácil o protetor. Sim, fácil, porque para nós está retocando cada duas, três horas, né? Cada duas, três horas, depois mergulha um pouquinho, volta a colocar a protetor. Ah, porque é muito importante. Não podemos. Curtir protegida, né? Protegida em primeiro lugar. Desse jeito fica fácil curtir tanto sol assim, né? Claro que tem que tomar um pouquinho de sol, mas para fazer a vitamina D, a gente não precisa se expor em excesso, né? Então, por exemplo, você expor uma parte do antebraço durante mais ou menos 10 minutos, três vezes por semana, já é suficiente para produzir a vitamina D em todo o corpo. Não precisa ficar lá torrando no sol para produzir a vitamina D, né? Então, claro que é importante a gente também tomar um pouco de sol, mas tem que tomar cuidado com o excesso. Então, tem que se proteger, né? Todo mundo, né? Isso, porque todo cuidado é pouco, né? E no...